Fala mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Marília Gabriela aqui de Mato Grosso do Sul e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para o seu dia, que está aqui em Romanos no capítulo 7, no versículo 15, a partir diz assim Olha só agora O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 7, ele fala dessa luta da carne contra o espírito Como estamos entre mulheres agora? Então vamos pensar dessa forma, a luta da mulher carnal versus a mulher espiritual Mas como assim, pastora? Essa luta que vai acontecer dentro do nosso coração E nós precisamos ficar muito atentas e vigilantes nisso Porque quando nós temos entendimento da palavra, você ora, você busca Deus, você participa ali daquela comunhão com Cristo O Espírito Santo, o próprio Senhor, ele provoca em nós o desejo de sermos pessoas melhores Ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma serva de Cristo Fabe assim? E nos aperfeiçoando e melhorando a cada dia E glória a Deus por isso Mas, junto com esse desejo de realizar o bem, de fazer o que é correto De andar pelo caminho justo, vai vir o desejo do pecado Vai vir a vontade da carne Que é falar mal da vida dos outros Que é mentir, que é ficar em meio de fofocas Que é ser uma mulher agressiva, uma mulher violenta Ou uma mulher depressiva, amargurada Enfim, muitos são os exemplos que nós poderíamos comparar a mulher carnal com a mulher espiritual Mas decida, nesse dia, a ser uma mulher espiritual A ser aquela pessoa que, por mais que não tenha vontade de fazer o que é correto Porque a carne talvez esteja gritando Porque talvez a carne, naquele momento, esteja tentando ganhar território A carne está tentando prevalecer Mas você sabe o que é correto? Que a mulher espiritual possa vencer Que a mulher espiritual consiga dominar todo o território Para que a mulher espiritual esteja no controle e no domínio da situação Essa vai ser nossa oração nesse dia Para que essa mulher espiritual Que é dominada pelo Senhor Que é guiada pelo Espírito Santo Que tem o desejo de praticar o que é correto E mesmo quando não tem vontade nenhuma de fazer o que é certo Ela continua fazendo o que é certo Por quê? Porque ela é uma mulher espiritual E que não sejamos a mulher carnal Que é vendida pelo pecado Que mente Que rouba Que se prostitua Que se prostitui Que acaba se envolvendo com aquilo que é errado Que desagrada o coração de Deus E depois você sabe que vem o arrependimento Porque o Espírito Santo incomoda A mulher está lá e acaba cedendo a uma ira Acaba xingando alguém Acaba brigando Acaba se estressando E o que acontece? Depois ela vai ficar com o espírito pesado Puxa, por que eu fiz isso? Deveria ter me controlado mais Deveria ter me segurado Não podia ter feito aquilo Poxa vida Fez, não se segurou Porque infelizmente naquele momento A mulher carnal dominou Mas que nesse dia Você possa ser essa mulher firme Perseverante Não só hoje Não só hoje Mas sempre Sempre abundante Na obra do Senhor Vamos orar? Feche os seus olhos Senhor Jesus Eu apresento a vida dessa mulher Diante de Ti E te peço Tua bênção Meu Pai Que nós sejamos essas mulheres Sim, firmes Controladas pelo Espírito Santo Aquelas servas do Senhor Meu Deus Que cumprem a Tua palavra Mesmo quando o desejo de realizar o bem não vem Que nós possamos, Pai, vencer No Espírito Crendo que o Senhor está conosco Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Que Deus abençoe você grandemente Um forte abraço Um beijo E até mais Um beijo